Muitas emoções nos próximos capítulos de Reis. Namá continuará fazendo de tudo para se aproximar de Salomão. A Amonita tomará uma atitude que poderá por tudo a perder. Em uma atitude de total desespero, ela aproveita a presença de Rezón, que estará no banquete oferecido aos Reis e tascará um beijaço em Rezón para causar ciúmes ao rei, deixando Salomão furioso e desagradando até mesmo seu filho Robão, que ficará atônito com a cena. Depois, ela não se dará por satisfeita e adentrará os aposentos do rei sem ser chamada e começará uma verdadeira lavação de roupa suja. Entre acusações e muita discussão, Namá acerta um tapa no rosto de Salomão. A briga se intensifica e, em certo momento, acaba dando espaço para a paixão e ele se entrega aos beijos e Namá é convidada a passar a noite com seu grande amor.